Morena Todo passado é cinza da madeira E eu soprei forte só pra te ver Morena Eu vim correndo, eu vim sorrindo Como uma criança pra brincar Morena Ah, meu amor Me busco em você, me vejo através como eu sou Me perco em você, buscando você Sorrindo, cantando, seguindo, te amando Eu vou sem parar no que penso Sem pensar no que sou O embalo manso A mão aberta A paz no campo Morena Morena Sem pensar no que penso Morena O embalo é um no o Eu vou sem parar no que fallait Chegando pela tua Obrigado.